Piesa de fangre, oh, leca Sou postar o homem, o tá descontrolando Pede o que eu não comece a namorar, mas tem a gozca por e costuma Eu tenho beleza com o estilo, o corpo de modelo, sensacional Com o início do fólo nesse passeio, eu tenho medo, pra que outro vim tá mal Que que está na boa, só na boa, com o olhar que manda sempre, senão ninguém tá falando especial Que que está na boa, só na boa, com o olhar que manda sempre, senão ninguém tá falando especial Nasso curvo, o justo refletir, se uma lua tá virada e não te pariria Sem que a cozinha vai de perto, não fala boa serpente, beleza com o olho, assim e difícil, confia O treino é 5, dá o 5, bebe, eu tenho nota 10 Boa beleza é normal, cupo e ata pago o blaze Eu pego um gangista, transforma pra cavaleiro, falando de bom Setor revelou o segredo, pobre é nunca com o espelho em mimar Com o boy cedo constante, nem sem sair pra nerva Sorriso, tabara, tudo, buba, cana, bué Não grita o que a voz já ativa, nasceu de minha vida, pra sempre a bonha estrela Amo no champion girl, amebo champion boy Bebe misty, pode falar misty, pode pôr pe acvoca Não tenta resistir, mas o corpo não responde, lei de missy se beat Grito na boquete esconde, que devias que não checa o master, tô pra inovação Lê na rola, acredita buca, tem comparação Toda gente goste de bom, mas a hora que não bate flexão I'm a queen, I'm a king, only one, the better one, I'm a bless Quando vejo uma borboleta, logo me lembro de ti Ambos têm uma semelhança, são bonitos e especiais Que passam pela mesma fase de metamorfose A diferença é que tu és a minha dança, meu Que que está na boca, só na boca, um anjo que manda sempre sinorinhos da palavra especial Que que está na boca, só na boca, um anjo que manda sempre sinorinhos da palavra especial Nasso curvo, o justo refletir, se uma lua tá virando e não dispariria Se em campo se vai de perto, não fala boi serpente, beleza que não já significa difícil, confia A mim sou mento, pecarra bonita, da mim se só fuga pra te quero, que não tenta pisca Love, aboindo up, gal, cada dia new face com teu joel Forma de grupo igual, de Nicki Mina, e a tua simplicidade, baby, I like Puta brilha tipo raios ultravioleta, cadê Biasco lupo ai, jura me tá gosto Beleza pra ninguém, bebe um gás que é puro explica, cada Biasco não contra, buta torna mais bonita Udjo na boncata tira, entra jubil de baixo pra riba, deixa em conta everybody, entra de mirou rapariga A boy special one, ganha pito bonitinha, capro cis nem adivinha, a boy all in one Quel que está na boca dependendo de make-up, suca de bojubi de bokele é natural Se você é um sensu mento, muito romântico, baby, bebe a biai bo Amor pode preferir tu, carcer tu, pudi purdi minha vida, bebe a biai bo Baby, believe me, I need uma galo, forever you call me Baby, look for me, simbonka, puri vivi no Que gostane é boa e sona boa, com ganha cabana, sempre se não ninguém te fala bo Special Que gostane é boa e sona boa, com ganha cabana, sempre se não ninguém te fala bo Special identify muito e refletir, se mal Schneiderou a tapira de noite para ir Se일�ão gostou de perto na fala boa, servem de beleza que não você significa É difícil de confiar Que custa na boca sona boca Como a gente que manda sempre Se não ninguém te fala a voz especial Que custa na boca sona boca Como a gente que manda sempre Se não ninguém te fala a voz especial Não se cura muito, justo refletir Tomorrow eu vou te virar e não te pariria Se enquanto se voa de perto Não fala a voz serpente Beleza que não já significa É difícil de confiar É difícil de confiar